Que, 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 não Que, 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 não Ei, Alcapone, vê se te emenda Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Alcapone, vê se te orienta Assim, dessa maneira Nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar os estados Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira Nego, Chicago não aguenta Cuidado aí, Al Capone, menina Ei, Al Capone, você vai ao Senado Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego No imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego Assim, dessa maneira, nego Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau